Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu venho trazendo pra vocês um programa falando sobre manipulação de energia e os nossos chakras e como nós podemos fazer pra utilizar as pedras e os cristais pra nos balancearmos, pra ficarmos bem com eles, tá ok? Bom programa a todos! Meus irmãos, seguinte, eu vou passar pra vocês aqui um pouco sobre chakras, manipulação de energia, da forma que eu acredito e que eu utilizo, tá ok? Se vocês virem em outro local, de uma forma diferente, não tem o menor problema, tá bom? Então, a opinião do João, provavelmente vai ser muito diferente de alguns lugares, de alguns livros, de algumas literaturas, mas da forma que eu venho estudando, aplicando e praticando, tem tido muito efeito com essa forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Tô enrolado aqui, que eu tô com o meu escojinho de pedras aqui no meu colo, e eu vou mostrar pra vocês algumas utilizações desses cristais pra alinhar os nossos chakras. Algo que às vezes ajuda muito quando a gente tá com algum problema, alguma questão que não entende, por exemplo, algum problema, seja alguma questão emocional, algum sentimento ruim que você não sabe da onde vem, e tá te incomodando, é bom você poder utilizar de uma pedrinha pra fazer o equilíbrio. De repente é um dos seus chakras que está desequilibrado, e pode vir a te ajudar, tá ok? Meus irmãos, olha só. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito básica, que todo terapeuta, a maioria dos bruxos, e alguns espiritualistas utilizam. É o pêndulo. Meus irmãos, é muito simples. Você faz uma pergunta, ou mede uma energia através do pêndulo. Deixa eu tentar mostrar aqui a minha mão parada. Beleza, eu vou falar pra vocês, a cor da minha camisa é azul? Esquerda, ele tá dizendo não. A cor da minha camisa, ela é preta? Sim, eu estou com uma camisa preta no momento. Então, é algo muito simples. O único cuidado que você tem que ter, é de você não influenciar com a sua energia o pêndulo. Ah, João, mas como é que eu não vou influenciar? Eu quero uma resposta positiva. Claro, se você influenciar com uma resposta que você quer, ele vai seguir o seu padrão energético e não vai te dar uma resposta correta. Entende, meus irmãos? Então, quando você for fazer uma medição ou alguma pergunta ao seu pêndulo, você, por favor, deixe sua mente em branco. Não, digamos assim, instigue ele a te dar uma resposta que você quer. Deixa ele trabalhar com a energia pra que ele possa te dar uma resposta verdadeira. Ah, João, mas o programa é sobre chakras e sobre pedras. Por que você está falando sobre o pêndulo? Porque pra você identificar algum chakra que esteja desequilibrado, você utiliza o pêndulo do mesmo processo. Pra direita ele está equilibrado. E pra esquerda ele não está equilibrado. Como é que eu faço isso, João? Você pega com o seu dedo, aponta na direção do chakra da pessoa e você faz a medição. Chakra por chakra você vai fazer essa medição dessa forma. Porque o pêndulo junto com você é um instrumento de medição. Deixando a sua mente em branco, você vai conseguir fazer a medição correta dos chakras da pessoa sem ter uma influenciação por sua parte. Repito, não influencie desejando uma resposta de acordo com o seu querer. Não faça isso, pois isso pode atrapalhar muito o trabalho e o estudo que você queira fazer. Tá ok? Bom, mostrei aqui o que é o básico do básico do básico do básico. Vamos agora aqui a um estudo dos chakras e algumas relações que eu fiz pra vocês. Chakra coronário. Topo da cabeça. Eu faço uma relação direta com ele, ao Orixá Oxalá, com a função de expansão da consciência, e a cor dele é branca e violeta. Por quê? Porque além da questão de Oxalá, eu faço também uma conotação ao sétimo raio, San Germán, a coroa de violeta, porque através do chakra... sabem como é estranho às vezes falar com uma câmera? Eu não sei, é estranho demais pra mim isso. Às vezes eu me enrolo por causa disso, que não tem ninguém pra interagir, é estranho. Com a utilização do San Germán pra trabalhar o chakra coronário, você consegue fazer uma medição e uma transmutação de toda a energia negativa que pode estar vindo desse chakra. Você tem a ligação direta com o Pai Oxalá, que ou seja, você vai se expandir, você vai criar uma ligação com Oxalá pra você ter um contato com a sua espiritualidade. E isso é luz. E toda luz atrai uma sombra. Então, através da energia mesclada de Oxalá, uma energia branca e San Germán, uma energia violeta, que você consegue fazer uma transmutação, são duas formas de trabalhar bem com o seu chakra coronário. Quais são as pedras? Eu utilizo... o cristal branco. O cristal branco é muito bom quando você quer fazer uma questão de purificação. Quando você vai fazer uma ligação direta com Oxalá, com o seu divino. pode até não ter esse nome Oxalá pra você, mas que é o seu divino. Ou seja, é uma purificação. Trabalhando ele junto ao seu ori, à sua cabeça, ao seu chakra coronário. Eu faço muita associação com a Umbanda, porque a minha magia é a magia de Umbanda, tá bom, gente? E nós podemos utilizar também ela. Quem conhece essa pedra aqui? Ela é uma pedra ligada diretamente à energia de San Germán. Então, essa pedra você vai poder colocar ela aqui e fazer a transmutação de toda a energia negativa que tem no seu chakra coronário, pra que você possa eliminar. Eliminar não. Transmutar. Tornar uma energia negativa e positiva. Ou seja, se você está com pensamentos negativos, você utilizando essa pedra pra esse trabalho, você vai conseguir transmutar essa energia de pensamentos negativos pra positivos. E, consequentemente, boas energias. Você vai atrair boas energias ao invés de atrair mais energias. E alguns irmãos que não são da luz, devido aos seus pensamentos e às suas emoções. Ametista, tá, gente? O chakra frontal. O chakra frontal, eu tenho uma relação com Oxum e Iemanjá. As grandes mães. A intuição, a clarividência. Relacionada também à cor azul. Da forma que o João acredita. Ah, João, eu vi em outro livro, tá de outra cor. Não tem problema. Eu tô passando pra vocês da forma que eu acredito, tá ok? Bom, pro chakra frontal, eu gosto muito de usar a sodalita. A sodalita, vocês vão encontrar a função dela naqueles vídeos que eu tô fazendo em pedras e aze. Mas digamos que essa pedra aqui, ela ajuda muito no equilíbrio do chakra frontal. Tá ok, meus irmãos? Como pode, você pode direcionar ele diretamente sobre a pessoa ou através de um processo de mesa radiônica. Que você pode estar vindo a aprender a fazer. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre mesa radiônica, vou falar pra vocês. É totalmente diferente do jeito que eu faço. Mas os primeiros passos é vocês buscarem todo o conteúdo que vocês puderem achar da Reja Prado. Tá ok, meus irmãos? É um conteúdo digno pra um bom aprendizado. O chakra laríngeo. O chakra laríngeo, eu tenho uma ligação com ele em relação ao orixás e beijinho. Sim, meus irmãos, as crianças. A comunicação, a expressão criativa, também ligado à cor azul. Eu utilizo muito a pedra, tá aqui, ó. É o quartzo azul que eu utilizo pra poder fazer a ligação, a ligação não, perdão. Fazer o equilíbrio do chakra laríngeo. E também, quando eu vou utilizar o chakra laríngeo, sabendo da ligação com o orixá e beijinho, eu posso fazer a utilização dele pra energização e automaticamente vai ter uma infusão energética de alegria. As crianças e beijia a alegria. Isso vai também trabalhar diretamente no chakra laríngeo dele e também no cardíaco. O chakra cardíaco. Eu faço a ligação do chakra cardíaco juntamente à minha mãe Oxum. É o chakra que você tem o amor, o contentamento, a explosão de energia que faz você se mover. Você não consegue ter, digamos assim, um passo à frente sem essa energia do seu chakra cardíaco. Primeiro, por uma questão biológica, segundo, por uma questão emocional, ligada à gândula timo do coração. Eu faço a associação dele à pedra verde e à pedra rosa. No caso, o quartzo rosa e o quartzo verde. Quando eu vejo que a pessoa precisa de uma energia mais voltada pra amor, pra necessidades emocionais, eu utilizo o quartzo rosa. Quando eu vejo que ela precisa de energia, de força, pra seguir e vencer obstáculos, eu utilizo o quartzo verde. Embora não seja o orixá que rege o chakra cardíaco, eu peço muita ajuda ao xóssi, quando eu utilizo a pedra do quartzo verde. Sendo que o orixá responsável é o xum, ativado através do quartzo rosa. Chakra umbilical. Fluidez, desbloqueio energético, regente na cor amarelo. João, qual é o orixá? Orixá, o gum. Força. Eu acredito que isso vai contradizer muitas, muitas, muitas pessoas que não fazem essa associação. Mas é aqui, no teu umbigo, na tua força, que é o teu eu, que você muitas das vezes, você às vezes se sente mal, você tem alguma emoção que te torna negativo, que te torna até um achismo de que você não vai conseguir alguma coisa. Através do teu umbilical, a força que você vai ter para vencer essa dificuldade, através da afirmação do seu eu. Então é por isso que eu faço a ligação direta do chakra umbilical ao senhor o gum. Para o chakra umbilical, eu utilizo... Está aqui, olha. Cadê, 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 cadê? Eu tenho muita pedra aqui, até eu achar a pedra certa. Particularmente, eu gosto de utilizar o citrino. Ah, João, por que o citrino? O citrino é uma pedra amarela, uma pedra de prosperidade, que transmite a energia junto ao seu eu. Eu utilizo ela tanto ao chakra umbilical, quanto também utilizo ao chakra sacro, dependendo da necessidade da pessoa. O chakra sacro, regido por Inhassan e Xangô. Vitalidade, expansão, perdão, emocional, uma expansão sadia. Digamos que você vai deixar o seu ego trabalhar de uma forma boa para você. Trabalha na cor laranja. Eu utilizo... Agatha laranja para poder fazer isso. Estou com um monte de pedra aqui no colo, gente. Desculpa. Eu utilizo a Agatha laranja para fazer o equilíbrio desse chakra. Através da Agatha laranja, trabalhando-se na vibração de Inhassan e Xangô, você consegue fazer com que a pessoa tenha mais estabilidade. E muitas das vezes trabalha também a questão da energia, da sua energia, da sua saúde, perdão. Vai reestruturar e a reestruturação desse chakra vai trabalhar diretamente na estabilização da sua saúde. O chakra básico. O chakra básico, as pessoas fazem relações com diferentes orixás. Eu faço relação com três. Com Obaluaê, Nanã e Exu. Porque o chakra básico é o nosso chakra que está mais ligado com a energia telúrica, a energia da terra. Então, são esses três orixás que trabalham com esse tipo de energia. Nanã na transmutação da energia que chega até você e que sai de você também. Obaluaê na sua reestruturação biológica, na sua reestruturação vital, na cura de doenças que eu estou falando. E Exu, energia telúrica, força, movimento, que trabalha inicialmente a você junto ao seu chakra básico. Para você fazer o alinhamento desses chakras, dependendo da necessidade, da sua necessidade, da necessidade da pessoa, Eu utilizo a onyx ou então a jaspe vermelha. A onyx em casos que você precisa de bloqueio de energias negativas, que você precisa da reestruturação da sua saúde e que você precisa que toda energia que bloqueia, toda energia que venha a influenciar negativamente a sua saúde, seja bloqueada. A jaspe vermelha, quando você vai fazer um trabalho, pedindo-se principalmente ao orixá Exu, que ela te dê a energia, a força, que equilibre o seu chakra te dando a força para que ele tenha contato com todos os outros. Sem falar de energia kundalínica, eu não vou falar disso agora, mas que você consiga ter a força e o alinhamento desses chakras junto aos outros para poder seguir bem a sua vida. É a energia da terra, meus irmãos. Isso é uma coisa bem básica, isso é de uma forma, é um papo de amigo, não é nada assim, são a forma que o João utiliza, que tem auxiliado algumas pessoas, e que você mesmo, se auto-aplicando, buscando mais conhecimento a esse respeito, você também pode se ajudar e muito. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que esse programa, que foi bem rápido, bem prático, eu sou muito adébito às artes práticas, não sei se vocês repararam, mas eu não utilizei o nome dos chakras, eu utilizei uma cultura básica para todo mundo poder vir a se utilizar. Então, testem. Ah, eu não acredito que seja dessa forma, João, tranquilo, não precisa você acreditar, você ter uma opinião contrária a mim, é saudável. Simplesmente, se você quiser, faça um teste. Tá bom, meus irmãos? Eu peço muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando o meu trabalho, esse foi um vídeo rápido e prático, para vocês testarem ou não. Não deixem de conhecer também o site da Escola de Magia da Rádio Reforma Interna, onde o Fernando Parada está dando o curso de magia lá junto comigo. E não deixem também de apoiar a rádio. A rádio precisa comprar alguns materiais para melhorar o conteúdo para vocês, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Fiquem na paz.